O modelo de máscara infantil do Hulk, ó, ela é de TNT, essa aqui, tá, quadrada, essa aqui, o bico de pato tradicional, e essa aqui, o bico de pato com a pence, tá vendo? Muito fácil de fazer, temática, você também pode fazer com tecido, tá? Ela dá, essa medida aqui dá mais ou menos 8, 10 anos, até 12, mas aí depende da criança, né? É a medida você que tem que ver aí na hora, tá vendo? Três modelos, você pode fazer pra doar, pra vender, ó, do Hulk, mas se você quiser fazer de TNT, né, ela dura menos, tem outros temas também, tem do Homem-Aranha, vários temas, time de futebol, vem de papelaria, esse TNT, outras lojas também, tem algumas lojas que vêm tecido e também vêm TNT personalizado. Essa aqui, aí depende da pence, conforme você der a pence, se você der a pence maior, né, ela forma esse biquinho aqui maior, se você der menor, ó, ela forma menor, tá vendo? Aqui, pode usar desse jeito, pode usar desse. Dos dois jeitos, tá vendo? Assim também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal e deixe o seu joinha, né? É uma dica, você que está fazendo máscara, fazer pra criança, pra menino. Tem também TNT infantil também, de menina também.